Oi gente, todos os meses quando chega essa caixa gigante da Chiquita Bacana, uma marca parceira do vlog eu sempre fico super ansiosa para mostrar para vocês tudo que tem aqui dentro porque eu não consigo fotografar tudo que está aqui e aí agora acabou de chegar essa caixa com a coleção de inverno e eu decidi gravar isso tudo para vocês vamos lá abrir essa caixa enorme comigo? Ai gente, eu estava muito ansiosa para abrir essa caixa de uma vez Uau! A primeira coisa que está aqui em cima da caixa eu acho que deve ser tipo um press kit da coleção de inverno eu acho que deve ter algum catálogo, alguma coisa, vamos olhar é bem lindo, é meio rústico tem uma fita, uma fita de tecido que provavelmente deve estar nas roupas da coleção é todo espontado à mão, é bem legal vamos ver o que tem aqui dentro adoro quando as marcas fazem coisas bem criativas ai, tem uma agenda, linda tem uma agenda ai, eu adoro agenda eu preciso de agenda vamos ver como é essa agenda super embaladinha, ó tem um saquinho preto depois tem um saquinho dela ai, super legal muito, 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 muito legal ai, amei agenda tem uma agenda aí tem o catálogo lindo ai, que lindo ele é bem firme catálogo e tem acho que é uma camiseta vamos ver ai, é uma regatona com um top por dentro e ela é toda rasgada eu acredito que seja um press kit de imprensa assim que eles vão mandar estão mandando pra várias várias assessorias e blogueiras e afins ai, é bem legal o press kit chique tá bacana aqui na frente e o nome da coleção que é menina de ouro bem legal bem criativo amei agora vamos começar a abrir várias coisas daqui sempre acontece isso eu olho essa capa e eu penso o que eu vou abrir primeiro? o que veio? o que eu vou montar look? sabe? é muito legal muito legal vamos ver o que é isso ai, que linda de manga comprida com um cachorrinho ó aquela rendinha que tava ali no press kit já tá aqui já tá aqui nessa peça ai, amei super amei pra usar com uma saia adorei vamos ver o que é esse daqui acho que é uma saia ai, que linda é um short lindo também gostei ó de novo rendinha a chiquita bacana é uma marca que tem bastante informação quem me acompanha no blog já deve ter lido lá eu sempre falo isso que é uma marca que raramente as marcas conseguem juntar tanta coisa bacana renda, estampa, cores, acessórios pedrarias na mesma peça e a chiquita faz isso com excelência ai, um blazer azul gostei muito de oncinha por dentro blazer é sempre uma peça perfeita amei vamos ver aqui tem muita pérola tô olhando aqui por cima já tem muita pérola muita renda bordados ai, que estampa mais linda meu Deus vou abrir essa aqui primeiro peraí ai, que estampa mais linda eu acho que é um vestido é ai, que lindo muito minha cara aquela renda aquela renda tipo um outro da outra coleção que eu fiz look no blog ó com uns babadinhos aqui e uma transparência bem linda aqui no meio ó não sei se vai dar pra ver aí super amei agora essa daqui que eu tinha aberto antes já ai bem linda, ó de renda olha que toque ah, olha eu gosto de gosto muito de detalhe nas mangas gostei já tá fazendo um monte aqui vamos ver uma colorida esse é um blazer igual azul vou abrir vou abrir uma coisa diferente preto preto, preto acho que é uma saia ai, amei eu já fotografei uma meio parecida as saias da Chiquita parecem muito bem tipo, é feito magra sabe tem várias tem uma azul que eu já fotografei que é tipo esse modelo olha que linda e é toda bordada tipo de pedras ai, é linda agora que eu vi tem um recorte aqui na frente ó, mais curtinho gostei muito vamos ver mais aqui ai, eu acho que isso é legal deve ser um cardigan bem romântico que é uma pegada que a marca tem assim, bem romantiquinha é ó ai, que lindo é tipo de moletom mas é um moletom bem fininho ai, que lindo todo de botãozinho dorado nas costas também tem um detalhe bem legal ai, amei não posso mostrar tudo depois tem coisas que eu vou mostrar só no blog vamos ver aqui mais algumas coisas gente, tem muita coisa muita coisa muita coisa legal ai, as camisetas bordadas começaram a aparecer acho que essa é uma coruja essa é uma menina fotografando e isso aqui ai, meu Deus isso é um blender jingle, eu acho ai, meu Deus será que eu vou mostrar? gente, é lindo ai, amei é bem compridinho meio boy perfeito meu Deus tem que ser vinguinho mas essa aqui linda daquelas que eu falei ai, é de manga comprida olha que perfeita uma menina com uma câmera será que essa é minha? toda de renda olha nas costas é floral de rosas meio retrô amei, amei, amei demais demais de perfeito essa aqui que eu falei que é de coruja eu acho que é uma edição de uma outra camiseta que já foi muito famosa na coleção passada ai, também é de renda olha que linda com a manguinha tipo moletom é essa camiseta essa blusa ela é perfeita ela tem um bordado muito legal todo cheio de pedra azul aqui amei vai fazer muito sucesso já sei que todo mundo vai estar querendo ai, linda olha adorei aqui gente é muita coisa veio muita coisa não vou conseguir mostrar tudo que está aqui tem muita coisa aqui dentro muita coisa linda tem coisas vocês só vão ver no blog ai, que linda essa saia minha cara chiquita bacana minha cara bem armadinha ai, que linda ó, bem armada amei linda linda não vou conseguir mostrar tudo que está aqui para vocês agora eu vou abrir esse resto de coisa para montar os looks e ai os looks vocês só vão ver lá no blog uau esse daqui eu só vou mostrar só um pedacinho o resto eu não vou mostrar vocês só vão ver no blog beijo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal porque quem está inscrito vê os vídeos sempre primeiro tchau